O sol nasceu, é hora de trabalhar, minha família já aprende de mim, eu vou trampar... Bom gente, aqui eu mostro o Voz da Favela, estamos abrindo nosso podcast essa sexta-feira aqui, com o lançamento da campanha do nosso amigo Bruno Rios. Luciano, mostra lá o painel, mostra aquele painel lá, ali são as coligações do partido, ou qual é, União Brasil, PDT, PSDB, Cidadania, Progressista, Republicano, PL, Democracia, BRT, Nova, BMN, BDB, BMB, União Brasil, PDT, PSDB, Cidadania, Progressista e Republicano. Essa é a coligação na qual estou junto com o Bruno, para dar continuidade junto com o trabalho com a Ana Paula. É o Voz da Favela, diretamente aqui do nosso podcast, daqui a pouco eu volto com mais matérias falando com ele, com o prefeito da cidade, Bruno Reis, para você. Nós conseguimos, nos últimos anos, tirar a prefeitura que não tinha capacidade de investimentos, que mal conseguia sofrer os serviços básicos, para fazer com que essa gestão tivesse a capacidade de realizar sonhos, sonhos audaciosos, sonhos que a gente imaginava, não imaginava que fôssemos capazes de entregar. E aí, em todos os bairros de Salvador, aonde a gente chega, tem a marca desse trabalho. Temos projetos, programas, estruturantes, que estão fazendo com essa cidade. Passa a ser destaque hoje no Brasil e no mundo. Todo mundo que vem a Salvador sai falando bem, sai elogiando a nossa cidade. Todas as matérias feitas pela imprensa nacional e internacional são sempre reconhecendo que nós construímos uma nova cidade. E aí nós precisamos garantir que essas conquistas, que a nossa cidade não recuasse, não retrocedesse, pelo contrário, que ela avançasse ainda muito mais. Quero ter a oportunidade de concluir grandes projetos que estão em curso, como a Arena Mutiluso, a primeira maternidade com o Hospital da Criança, o Centro de Controle de Operações da Prefeitura, a maior obra já tocada por essa prefeitura, que é o programa Mané Dendê, que está mudando, transformando a vida de 34 mil famílias no subúrbio. E poder também tirar do papel o teleférico primeiro de Salvador e proporcionar às pessoas de áreas carentes da nossa cidade um transporte mais público, mais moderno e mais eficiente. Tenho certeza que as marcas foram montadas para a gente realizar sonhos ainda maiores. O mais difícil foi chegar até aqui. Hoje a prefeitura está estruturada. Temos autonomia financeira, capacidade de, com as próprias pernas, é poder fazer entregas ainda maiores do que as que nós já fizemos até aqui. E não tenho dúvidas que hoje eu me sinto muito mais preparado do que há quatro anos atrás. Se eu já conheci essa cidade, hoje conheço mais ainda. Se eu já tinha experiência administrativa, hoje muito mais. Estou mais maduro, estou mais seguro. Passei pela pandemia, aquele triste momento que todos nós enfrentamos. E naturalmente ali nós desenvolvemos ainda mais habilidades para enfrentar os desafios futuros. E vou ter ao meu lado esta parceira que me ajudou em todo o resultado do nosso trabalho. Uma gestão hoje que é reconhecida no Brasil. Está entre as melhores avaliadas pelo trabalho do nosso time. E o que eu mais ouvi das pessoas também nas ruas era que o time que está ganhando não se mexe. E Ana Paula representa o nosso time como um todo. Representa a força da mulher. Representa a capacidade de uma mulher competente. Uma mulher que conhece também profundamente a cidade e a gestão. Porque já passou certamente por todas as áreas da prefeitura. E tenho certeza que se nós já fizemos um grande trabalho juntos nesse primeiro mandato, o nosso segundo mandato será ainda muito melhor. Por todas as bases que estão montadas e por tudo que nós temos capacidade de construir ainda mais. Sim, eu mantive praticamente a mesma aliança que eu consegui no ano passado. Uma aliança ampla. Foram esses partidos que me ajudaram a governar. Chegaram outros resíduos do partido novo. E tinha a candidatura de Luciana Flores. Conseguimos manter o apoio do PL, que foi um apoio importante que eu tive na eleição passada. Que já voltou na gente, em especial o ex-deputado do Partido João Roma, que continua ao nosso lado. Então, tenho certeza que por tudo que a gente conversou, por todo o diálogo, todo o consenso que nós tivemos. E com um acordo, nós estamos apresentando hoje a cidade, a pré-candidata, o meu nome, e de Ana Paula Matos, que vai ser a nossa parceira vice-prefeita para vencer as eleições, mas principalmente para governar essa cidade. Obrigado. Obrigado.